Música 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 Kita lebih salah apa Kita lebih ke bisautnya Sampai kita Alhamdulillah Música Que é uma mamãe fata Que é uma teca que a mãe Mas se me dá pra ficar Só se sasgar Só se sasgar E a vida da razão Mas se sasgar Mas se sasgar Mas se sasgar Mas se sasgar E a vida da razão Que é uma mamãe 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 Que é uma mamãe